Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. E você pediu, nós vamos falar do quê? De autoestima. Quais são os obstáculos que você tem no seu dia a dia que podem, ó, minar a sua autoestima? Será que você comete algum? Será que você cai em algum desses obstáculos? Vem comigo que você vai descobrir. E eu tô aqui hoje com uma belíssima, inteligente Uau, Fabiane Oliveira, empresária da área do comércio exterior. Fabiane, dá o seu oi aí. Uau, gente, eu tô muito feliz de estar aqui. Tudo bem com vocês? Já deixa aqui no seu comentário, ó, hashtag Uau, porque nós estamos num evento Uau. A gente se conheceu ontem. É verdade. Eu fiquei muito feliz de conhecer você, Gi. Sabe pessoas assim que você olha e já gosta de graça? Você tem alguém assim que você olha e já gosta de graça? Tem? Já deixa aí nos comentários. Eu tenho, porque eu tenho muito disso. Às vezes eu olho pra pessoa e começo a conversar, bum, me apaixonei. Mas a hora que eu comecei a conversar com a dona Fabiane ontem, eu falei, meu Deus, eu quero gravar um vídeo com essa mulher. Fabi, vou chamar de Fabi já. Claro. Você tem quantos anos, hein? Eu tenho 39 anos. Vou fazer 40 agora, em fevereiro de 2018. Já rola a festa aí. Hashtag parabéns, Fabi. Gente, essa mulher é mais linda agora do que quantos anos atrás? Ai, do que seis anos atrás, né, Gi? Você vai falar daquela minha foto que eu te mostrei, né? E postei no meu Facebook também. Tô fazendo a comparação do 2011 e 2017. Como é possível, seis anos atrás... Posso pôr a foto no vídeo? Claro. Dá uma olhadinha na foto. Como é possível uma mulher, seis anos atrás, estava assim e tá assim hoje? Conta pra gente qual que foi a chave da mudança. Então, a chave da mudança, eu acredito, né, Gi, que foi muita conversa, muita motivação entre eu e o meu esposo. O que eu percebi? Eu percebi que eu preciso melhorar pra mim, por mim, porque eu necessito, porque eu trabalho melhor, porque eu vivo melhor. Então, eu comecei a me enxergar de uma maneira diferente. Assim como ontem, uau, você falou na sua palestra. A gente tem que se olhar. Ó, mãe... Quantos filhos? Três filhos. Esposa. Empresária. Trabalha pouco ou muito? Eu trabalho bastante, Gi, bastante. E decidiu cuidar dela. Então, às vezes, você fica arrumando desculpa, porque eu não tenho tempo, porque a não sei o que, e não cuida de você. O que você passou a fazer de seis anos pra cá? Eu comecei a fazer exercícios diários e eu comecei a pensar melhor nas escolhas da minha alimentação. Às vezes, a gente olha pra alguma coisa e eu falo, bom, isso é legal, mas o que isso vai trazer pra mim ao longo do meu tempo, ao longo da minha vida? Porque eu acho assim, o corpo vai devolver pra gente tudo aquilo que a gente deu pra ele. Então, a gente tem que dar coisas saudáveis, pra que a gente viva de uma maneira saudável. Eu comecei a praticar os meus exercícios e, por exemplo, hoje que eu estou aqui, eu trouxe tênis, eu trouxe minha roupa, eu fiz minha academia de manhã. Quarenta minutinhos, mas fiz. Por quê? São objetivos que a gente tem que traçar na nossa vida e cumprir. Ela está viajando, ela veio pra um evento e ela trouxe a roupa de ginástica. Ela trouxe a roupa pra ela fazer a academia. Então, não tem desculpa. E quando você está num lugar, por exemplo, que, sei lá, não tem academia, o que a pessoa pode fazer? Bom, hoje eu faço os exercícios da Dama Fitness. É um aplicativo que você entra lá, você pode fazer na sua casa, você pode fazer em qualquer lugar que você tiver. Se você tiver vontade e motivação. Você tem vontade? Você tem motivação? Então, olha só. Outra pergunta. O que elevar a sua autoestima trouxe de consequências pra sua vida? Empresarial, familiar, seu relacionamento conjugal. Quando a gente se sente bem, quando nós estamos bem, nós passamos esse bem-estar pro outro. Isso melhorou minha vida profissional e muito. Eu me sinto mais segura, eu me sinto melhor. Na minha vida conjugal com o Tiago, nem se fala, né? Você vai colocar aí no vídeo, eu virei uma outra pessoa. Então, eu acho que isso melhorou bastante. Eu acho que o fato da gente se cuidar e tá bem com a gente, melhora o mundo que a gente tá. Não é só pra nós. É pro nosso entorno, é pra todos. Vamos por um termômetro aqui, ó. Aqui do lado vai ter um link. Agora, se você tiver no YouTube, aqui em cima tem um link pra você clicar e responder. Agora, se você tá no Facebook, eu vou pôr aqui na descrição. Deixa o seu comentário. De zero a dez. Quão bem você está com você? De zero a dez. Quão bem você está com você? Porque às vezes sua vida profissional não tá boa. Às vezes seu relacionamento afetivo não tá bom. Às vezes o seu rendimento... Tem gente que já acorda cansada. É verdade. Eu sei porque isso era o que acontecia comigo. Eu já acordava desmotivada. E o meu dia era totalmente desmotivado. Por quê? Porque eu não dormi bem. Eu não tô bem. Então, eu não consigo fazer as coisas de uma maneira boa. Tá vendo? Então, coloca aqui, ó. De zero a dez. Quão bem você está hoje com o seu eu. Com a sua autoestima. Agora, tem um outro ponto importante que eu quero trazer aqui. É que ontem a gente tava almoçando e a Fabi contou que ela tava acomodada. E que foi o esposo dela que ficava atazanando. Hashtag Santo Thiago aí, ó. Atazanando o Thiago do bem. Só que não é legal o outro nos atazanar. Vamos fazer atividade física. Você fala, que saco, né? A hora que você conta, eu pensei, puxa vida. Mas, às vezes a pessoa que tá com você, ela te puxa pra baixo. Ou ela te deixa na zona de conforto. Ou ela te leva pro próximo nível. Faz diferença? Faz muita diferença. E eu comecei a ter um olhar diferenciado pra isso. Porque o que que acontece? Às vezes a gente recebe alguma coisa e recebe como crítica. Eu não acho que existe aquela crítica construtiva, tá? Não é isso que eu quero dizer. Mas o que que acontece? A gente tem que olhar pra pessoa. Quem é a pessoa? O que ela tá te falando mesmo? E extrair disso uma coisa positiva que eu extraí pra mim o quê? O meu marido me ama. Ele tá falando uma coisa que é bem pra mim. É muito melhor pra mim do que pra ele. Porque vamos supor, vamos supor que terminasse esse relacionamento. Que não está bem pra ele. Terminamos o relacionamento. Como que eu estaria hoje? Igual 2011? Pior do que 2011? Isso seria ruim pra quem? Pra mim? Ou pra ele? Então quando a gente tem um olhar diferente, a gente consegue receber aquilo e transformar aquilo em algo positivo pra vida da gente. Eu penso assim. Uau. Hashtag isso é uau. Às vezes você quer fazer pelo outro, você pensa que pelo outro... É por você. É sempre pra nós. É sempre por nós. Às vezes eu faço alguma coisa e a pessoa... Mas Fabiane, por que você fez aquilo pra aquela pessoa? Eu falo, não foi pra ela. Foi pra mim. Todas as nossas ações mudam a vida da gente. Às vezes a gente pensa que tá mudando a vida do outro, mas não. Nós estamos lapidando a nossa, dia a dia. Mudando a nossa vida. E isso é muito importante. Muitas vezes é difícil a gente tomar uma decisão de cortar uma amizade, de cortar um namoro, de cortar um vínculo profissional aonde a pessoa não nos faz bem. Como é que a gente pode lidar com isso? Eu acho que a gente tem que fazer uma análise muito tranquila, não com o coração, com a mente. Porque eu falo assim, às vezes a gente faz aquela análise no impulso, né? A gente coloca o coração na frente das coisas. E eu sempre costumo dizer que com a cabeça a gente faz negócio. Com o coração, a gente ama a Deus, ama o nosso próximo, as pessoas que estão conosco. Eu procuro sempre refletir. Essa amizade, ela não está sendo boa pra mim, por quê? Eu estou sendo boa pra essa amizade? Eu sempre analiso tudo antes de eu tomar uma decisão. E eu penso que sempre, sempre, alguém tem alguma coisa de bom pra me dar. E eu tenho alguma coisa de bom pra dar. Até nos relacionamentos profissionais. Às vezes a gente se desentende com posições. Eu tenho uma posição, você tem outra posição. Mas eu sempre tento enxergar que a sua posição é a sua e deve ser boa pra você. E que a minha é diferente, mas é boa pra mim. Eu acho que a gente sempre tem que estar tranquilo com as outras pessoas. Tranquilo com o nosso entorno. Porque tudo que a gente guarda dentro da gente faz mal pra gente. Nunca pro outro, é pra nós. Sempre é pra nós. Sempre volta pra nós. Perfeito. Olha só, às vezes você guarda um monte de coisa. Guarda um monte de coisa. De lixo. E faz mal pra quem? Pra você. Então, ó. Joga fora no lixo. Hashtag joga fora no lixo. Fabi, vem cá, bem pertinho de mim. Gente, pensa uma mulher uau. Uma mulher que cuida da família. Pensa uma mulher de Deus, com valores fortes. E a gente pode muito aprender com essa mulher. Escolha as pessoas que estarão ao seu redor. Aprenda a lidar com as diferenças. Porque a gente pode sim viver a nossa melhor versão e ser muito próspero. Agora, quer Fabi de volta aqui no canal? Coloca aí, hashtag VoltaFabi. Que eu trago ela aqui mais vezes pra falar com você. Assim, ó. Do coração, não é papo de psicólogo. É papo de quem vive no seu dia a dia. Tá bom? Beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Obrigada. Aí entra a vinheta. Vem. Vem mais pra frente. Que responsa tá calada aqui, gente. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento.